Do alto está ele, Mário Marcelo, na visão de passarinho, complexo viário Gilberto Mestrinho, coroado ali ao fundo, a zona leste em destaque, Avenida Cosme Ferreira, Avenida Efigênio Salles, André Araújo e General Rodrigo Otávio se encontram neste ponto, ponto importante da zona centro-sul da capital, a partir de agora, nas imagens do Mário Marcelo, que já vai girando no sentido de casa, ele vai mostrar André Araújo com trânsito, bônus, dois sentidos, bairro centro, centro-bairro e vem na direção da torre da maior emissora do norte do país, da TV Acrítica, de onde a gente fala com você de todo o Brasil, sempre ao vivo, pelo Alô Cidade, neste fim de ano. É uma honra ter você com a gente, pela tela de uma emissora local, regional e nacional, com a força que tem a TV Acrítica. E essa força acaba aumentando todos os dias por meio de colaboradores, como é o caso do Mário Marcelo, no comando do nosso drone, como foi o caso da Vanessa Oliveira, agora há pouco, ao vivo. Como são os nossos repórteres, repórteres cinematográficos, produtores, editores de imagem, editores de texto, nossa produção em geral, comandando um programa de quase quatro horas ao vivo e uma programação local e regional com orgulho de ser desta terra, com orgulho de ser amazonense. Tudo isso sendo irradiado deste ponto, do ponto mais alto da cidade de Manaus do Aleixo, no topo desta torre, estão as nossas antenas, abaixo as nossas antenas de transmissão via satélite e a sede da nossa empresa em destaque a partir de agora. Uma família chamada TV Acrítica, que todos os dias cresce e leva até você, muito mais que reportagens. Leva compromisso em fazer jornalismo com proximidade, com qualidade e com credibilidade. Obrigado, Mário Marcelo, é hoje que você vai entrar no estúdio? Então, venha, pai, venha. Venha com vontade, que eu vou te receber. Venha. Mário Marcelo comandando a imagem aqui no Alosão, sempre ao vivo. Ele disse que, com a habilidade que ele tem no comando do nosso drone, fica muito simples chegar e entrar no estúdio comandando esse drone. Bora ver até onde ele consegue vir. Eu estou na torcida para que ele chegue junto aqui no estúdio. Eu vou receber ele, inclusive, ali na nossa entrada. Abre as portas da TV Acrítica para ele. Mário Marcelo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse rapaz quando ele ainda era motorista. Ele me conduziu como repórter por muitos anos. Depois, ele foi promovido a repórter cinematográfico. Trabalhei com ele também. E agora, na TV Acrítica, ele faz isso aqui, operando o nosso drone, com responsabilidade, com calma, com muito cuidado. Vai ali, olha, se aproximando da entrada das nossas equipes, comandando o drone da TV Acrítica, porque a missão dele é chegar ao estúdio do Alosão. Ele me prometeu isso no início do ano. Ele disse, eu vou fazer isso. Tu não me convida mais porque eu vou entrar. E aí, ele, ó, comandando o drone da TV Acrítica, tirando o fino da parede, né, e disse que vai entrar. Se ele disse que vai, tudo bem. Vem com a gente. Vem, Mário Marcelo. Eu vou te receber aí, ó. Vem, 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 Lucas. Vem, Lucas. Bora receber ele bem aqui. Vem. Bora facilitar o trabalho do coleguinha. Bora facilitar o trabalho do coleguinha. Vem. Lá vem ele, pessoal. Lá vem ele, pessoal. Vem pra cá, Lion. Vem pra cá, Lion. Vem pra cá, Lion. Vem pra cá. Vou receber ele aqui. Vem, Mário Marcelo. Vem pro estúdio do Alosão. Vem. Vem, Mário Marcelo. Vem pro estúdio do Alosão. Vem junto com o seu drone. Mostra a categoria do profissional da TV Acrítica ao vivo aqui, pessoal. Vamos lá, Lucas. Ele tá chegando, comandando o drone dele com muita calma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Mário Marcelo. Isso. Ainda botaram aqui, ó. Ainda botaram de propósito aqui. Vem, vem. Chega junto aqui, ó. Chega junto aqui. Vem. Bota ele pra descansar aqui na mão do papai. Vem. Ele disse que vai parar no estúdio hoje. Vem. Vem. Vem, vem. Ai, ai, ai. Vem. Na torcida, você de casa. Junto com a gente. Vem, Mário Marcelo. Vem, Mário Marcelo. Vem, vem. Para aqui no meio do estúdio. Vem. A missão dele, ao vivo, no alozão. Mário Marcelo chegando com o seu drone, que nos mostra as ruas, a movimentação, o trânsito em tempo real. Para aqui no estúdiozão. Pode botar ele pra descansar aqui. Eu já vou pegar, né? Proteja a tela. Posso pegar? Posso pegar? Vem cá pra cá. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Mano. Vem aqui, Lucas Levy. Vem aqui, dá um abraço. No Mário Marcelo. Mário Marcelo comandando essa imagem. Que orgulho de trabalhar contigo todo esse tempo, né? Obrigado por ter lembrado da minha época de motorista. Tu lembra que eu falava pra ti, dirige devagar. Dirige devagar. Tu sabe qual é o impacto da desaceleração instantânea. Obrigado. Fiz isso por você. Você fez aquele desafio. Você é incrível. Eu saí. Tão querido por todos nessa TV. Tão querido por todos. Um profissional que está aqui representando a família dele também. Eu disse pra você que a TV Acrítica é uma família porque ela é formada por pequenos núcleos familiares. Representando esposa, filha. Manda um beijo pra tua família. Quero mandar um beijo pra Elaine, minha esposa e também pra minha filha, a Júlia, que é tudo pra mim. Que garoto. Saúde, saúde. Deus te abençoe sempre. Adoro isso. Vem pra cá, Menor MC 1, MC campeão, MC do Alusão. Rapaz, esse programa é muito top. Diz se tu não gosta de fazer o Alusão, hein? Pô, legal demais, né? O Mário Marcelo aí. Bora. Bora arrimar. TV Acrítica pra todo o Brasil. Emissora local, regional, nacional com essa equipe que daqui, ó, mostra e faz tudo isso com muito carinho, ó. Pra quem tá do outro lado, Menor MC 1, MC campeão, MC do Alusão. Fica quanto tempo você quiser e quando você quiser chamar o intervalo, chama. Solta o beat. E é claro que o Menor MC tá por aqui novamente, que se tem o Alô Cidade, ele vai dar presente. E sempre que ele pega o Mike, começa a brincadeira. E eu desejo pra você também uma boa quinta-feira. Que esse dia da semana, a semana fica boa. Que perto da sexta-feira a gente fica rindo à toa. E o Mário Marcelo que também deu o seu nome. Aqui na TV é conhecido, profissional do drone. E a gente vai rimando agora aqui no programa. Desejando a você também uma boa semana. E eu sempre tô rimando e fazendo a minha trilha. E que papai do céu abençoe sua família. Desse jeito a gente faz junto com o Amaral. Sempre que a gente rima aqui no jornal. E como ele falou, a TV é crítica, é local. Também é regional e também é nacional. Então não adianta concorrência, nem se ilude. Acompanha nós na TV e também pelo YouTube. E antes que o Amaral venha me chamar. A gente vai pro intervalo, mas o Alô volta já. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.